Com o primeiro sinal mais, e ali César Prates que regressou à titularidade do lado direito a atingir violentamente um lance que merecia um cartão amarelo e que o árbitro deixou passar em claro praticamente o primeiro lance do jogo. A equipa do Benfica a dar o primeiro sinal de inconformismo logo nos primeiros minutos com o Nelson ao pôr-se muito bem aqui ao livre de Zaovic, o esloveno que durante a semana marcou um golo ao serviço da seleção nacional da Eslovénia. José António Camacho no banco a dar indicações, mais agitado do que Boloni. E o Sporting com Rui Bento e João Pinto a ganhar espaço, a ganhar tempo e posição para o desvio de cabeça melhor do que Hélder, mas depois Morera à vontade, assegurar. Os minutos iniciais com as equipas ainda à procura de espaço, como aqui Simão. Nuno Gomes estava sozinho, depois César Prates no alívio e naturalmente mãos na cabeça de Simão. Que grande ocasião, este foi o primeiro cabeceamento de João Pinto e depois Simão é muito rápido a sair. Tem ali Nuno Gomes, demorou a sair o passe, Beto interceptou e depois César Prates fez o alívio. Muito bem o Benfica. O Quaresma, um golo fantástico num rasgo individual deste jovem Sportingista a ser observado por muitos enviados de clubes europeus. foram ao Jamor ver, enfim, não só Quaresma, mas muitos outros jovens valores que poderão ir para o mercado. Um grande golo de Quaresma, Moreira nada podia fazer. Estava aberto o marcador no Estádio Nacional. Ainda com muito pouco tempo de jogo, ainda não estavam jogados 15 minutos. Quaresma, de uma forma ingénua, imediatamente a seguir puxou Miguel e o árbitro António Costa só podia mostrar o cartão amarelo. O Sporting a começar muito bem, os Leões disseram durante a semana que queriam, pelo menos, honrar a camisola e deixar uma imagem positiva. Há aqui um lance feio de João Pinto sobre João Manuel Pinto. Ali uma agressão ao defesa central que regressou à titularidade e também capitão do Benfica neste encontro. Encarnados à procura do empate com Simão. Remate mais um para a defesa fácil de Nelson. Em remates quase sempre de longe, Nelson a mostrar grande segurança nesta fase do encontro. Insisto, o Benfica, Ricardo Rocha, Zalovic e depois ali o guarda-redes do Sporting a ficar muito zangado perante a passividade com que a defesa leonina permitiu que Zalovic cabeceasse. O bala-lanço não dá-se muito perigo. O Tuzov, que foi um dos dois jogadores mais avançados na equipa do Sporting, com o Nikolai. Aposta clara no ataque por parte do Lazo do Balónio. O Benfica à procura do gol do empate. Nelson a sair ali, uma hesitação com o Rui Jorge e Giovanni a reclamar e dizer que Nelson saiu com a bola fora da área. Com muitas dúvidas, a ideia que fica é que, de facto, a bola não ultrapassa completamente a linha. E se foi assim esteve bem o árbitro António Costa ao nada assinalar. Mais uma falta ali a meio campo sobre Ricardo Rocha e cartão amarelo para Mários Nikolai. Parece exagerado este cartão amarelo ao rumeno do Sporting. Face à ausência de Mário Jardel, Nikolai a ser um dos contemplados com o lugar no Onze de Bologna. E mais uma falta a meio campo. O árbitro deixou-se seguir. Mas mal o jogo parou a mostrar cartão amarelo a Petit. Uma falta dura sobre João Vieira Pinto. Aqui há mais uma falta sobre Quaresma. Miguel Abalroar. O jovem Ricardo Quaresma, autor do único golo até ao momento. O livro de Rui Jorge. E João Pinto completamente à vontade a aparecer solto. Desatenção da defesa do Benfica. E naturalmente o sorriso estampado no rosto de Laszlo Bologni. Que tinha agora uma vantagem de dois golos sobre o Benfica. Que desatenção dos jogadores encarnados. E depois acaba por ser Hélder o último a tocar na bola antes de entrar. Muito mérito do João Pinto a fugir à marcação. O livro de Rui Jorge é também muito bem marcado. Estava feito o 2-0. Pouco depois dos encarnados. À procura de pelo menos reduzirem a desvantagem. Zao Vites. Um dos jogadores mais inconformados na equipa do Benfica. Nesta partida. O Sporting sempre também muito perto da área. Rui Bento a descer. Com alguma à vontade para o remate que depois saiu muito por cima. Mas era um sinal de que o jogo estava aberto. Equilibrado. O Sporting naturalmente com a vantagem de dois golos a poder gerir melhor. E choca o pé. Com um trabalho excelente de pés. A travar a bola com o pé direito. Depois a puxar para o esquerdo. E rapidamente ali arrematar. Extraordinário movimento de pés do croata do Benfica. Mais um capseamento. Defesa fácil de Nelson. Esteve também em grande destaque. Especialmente durante a primeira parte. O guarda-redes do Sporting. A travar ali os golos do Benfica. Nuno Gomes a cair. Lance dividido com o Beto. António Costa a nada a assinalar. Nuno Gomes senta ali o braço e deixa-se cair. Bem António Costa a árbitro de Setúbal. António Gomes a tirar. Começa a não aceitar uma beleza. E Nelson sempre muito zangado com a defensiva. Giovani a ser rasteirado por Rui Jorge. E António Costa a mostrar cartão amarelo ao lateral esquerdo do Sporting. Não deixo dúvidas. Ali o toque de Rui Jorge a travar. A arrancada do brasileiro do Benfica. E a resposta de Quaresma. A todo o gás. E... A intervenção de Elda era merecer também um cartão amarelo. Aqui Quaresma ia mesmo lançado. Esteve muito bem durante alguns períodos. De vez em quando aparecia no jogo. E era o suficiente para desequilibrar. O Quaresma, de facto, depois daquele primeiro golo, a ter alguns bons pormenores. Ele fica perto da área. Nuno Gomes. Mas não teve muito tempo para preparar o remato. Tomou pouco balanço ali no pé esquerdo. À meia volta. Fácil. Do jogo. Muito perigo com Quaresma. Atirar ao lado. Mas o árbitro, por indicação do auxiliar, considerou que Quaresma estava em fora de jogo. Ali um cabeceamento. Aqui ninguém está fora de jogo. E depois também não. Porque é João Manuel Pinto que toca na bola. E mesmo que não fosse, Quaresma não estava em fora de jogo. O lance, por acaso, não deu golo. Mas se desse, poderia ter sido muito poderoso. Resposta imediata do Benfica. E o golo de Tomo Xocota. Há, primeiro, uma grande penalidade. O árbitro deixou seguir. Era isso que Beto e Rui Jorge estavam a reclamar. Beto acabou por ver o cartão amarelo por reclamar com o auxiliar. Vamos rever aqui. A jogada é de Miguel. Depois, Roger cai na área. É rasteirado por Beto. E Xocota apanha ali a bola. O Benfica reduzia, assim, a desvantagem. Um golo que já merecia. Mas o jogo começava a ficar feio. Ali um lance entre Zóvich e João Pinto. Um lance dividido. Nada mais do que isso. Com alguma virilidade. Mas sem dureza e sem agressividade. Benfica, uma vez mais com Zóvich. Pé esquerdo. A atirar muito perto da baliza de Nelson. Que estava a adiante mais uma alteração. Equipa do Benfica. E depois ali um lance confuso entre o João Pinto. Que viu o cartão amarelo com Zóvich. E que grande confusão. Que grande confusão. Não se vê como é que tudo começa. A ideia que fica é que é Zóvich que provoca João Pinto. Aí está. Zóvich vai ali. Não deixa margem para dúvidas. Uma provocação autêntica. E depois, a partir daqui. A confusão. A teatralidade. Cartão vermelho para João Pinto. E também para Zóvich. Que vai ali. Já expulso. Atrás de João Vieira Pinto. Uma cena lamentável. De facto. A Quenta reagir mal. Zóvich. Ao lance. Mas enfim. Ou não se viu tudo. Ou a ideia que fica pelas imagens. É que foi Zóvich que começou. A provocação. Os ânimos acalmaram. O jogo aproximar-se do fim. Miguel. A bola. Ela não entrou por muito pouco. Grande oportunidade para Miguel. É um grande lance de futebol. Vitória. Foi uma vez que você já fez isso. Do fim. Não, não.